Teve um tempo em minha vida que você foi tudo pra mim. Foi meu clarão. E ainda me lembro bem era verão. Mas aqui dentro, aqui dentro não. Era frio. Era inverno. E você partiu. Sumiu. Você desistiu. E não me deu opção. Nem sim, nem não, você não me deu nenhuma opção. Então me desculpa se um dia desses eu te ligar só pra dizer que... A saudade que eu sinto às vezes... Não cabe em mim... E transborda, e transborda, e transborda... Chegando até você... E mesmo sendo sem querer... E mesmo sendo sem você saber... É que eu passo as tardes pensando... Eu e você... Dia comum e do nada... Me vem você... Já me sobra um sorriso à toa... Já me vem uma lembrança boa... E me desculpe... Se eu ainda não entendi... É que eu passo as tardes pensando... Eu e você... Eu e você... Eu e você... Eu e você... É que eu passo as tardes pensando... Eu e você... É que eu passo a vida pensando... Eu e você... Eu e você... É uma das criações que eu não consigo explicar... Assim... Da onde veio... Qual foi a inspiração... Primeiro eu tinha escrito um poema... E depois eu tava tocando... Arranhando violão... Assim... E ela saiu... Ela veio... Assim... Ela nasceu... Atσεio...